Bom dia senhoras e senhores, bem-vindo ao canal Motos e Marca, novidade você vê primeiro aqui. Estamos trazendo um scooter ADV350 da Dayang. Coloca a imagem aí produção. Aparece para fazer o pedidinho do Triple C, curte, comente, compartilhe. Preço de venda na China, R$ 27.990,00. Vamos falar de um motor de 333 centímetros cubo, um quarto tempo, um cilindro, despertando 29,5 cavalos a 7.000 RPM, 33,5 Nm a 5.500 RPM. Peso do scooter, 208 kg. Vamos ver que o scooter é full LED. Seta, farol, DRL em LED. Muito bonito esse frontal desse scooter. Vemos uma pontinha de um para-brisa. Aí está como o piloto vê o cockpit. Painelzinho TFT colorido, aplicativo para celular, rastreamento em tempo real, gerencia todos os recursos desse scooter. Aí está o painelzinho em close. Vemos também a pontinha do para-brisa, uma boa proteção aerodinâmica. Vários aplicativos de plástico, imitando fibra de carbono. Aí está acesso da tampa do tanque de combustível, capacidade de 17,4 litros, o que proporciona uma excelente autonomia para esse scooter. Vemos dois porta-luva, vemos um botão de partida sem chave, keyless, muito bonito. E tem também uma tomadinha USB para carregar vários equipamentos e mais celulares. Suspensão dianteira seriane. Pneu dianteiro 120-70-14, calçado numa roda de liga leve, freio a disco com ABS-TCS. Suspensão traseira. Aí está, dois amortecedores convencionais com reservatório de gás. Pneu traseiro 150-70-13, calçado numa roda de liga leve, freio a disco também com ABS-TCS. Banquinho, interesse, um desnível acentuado, altura do assento 755 milímetros. Vamos ver espaço embaixo do banco para um capacete aberto e um capacete fechado. É um espaço razoável embaixo do banco. O tecido do banco é antiderrapante, pesponto em branco, costura dupla. Aí está o espaço que eu falei para um capacete aberto e um capacete fechado. Vamos esperar outra imagem do scooter e eu vou fazer depois, no final, aqueles pedidinhos de sempre. Aí está a última imagem do scooter. Pneu para uso misto, muito bonito. Um ADV lindíssimo. Faria sucesso aqui no Brasil. Quem gostou, deixa um like, deixa um comentário, se inscreve no canal que fortalece. e do fundo do coração. Obrigado por assistir os nossos vídeos e feliz ano novo.